Você, empresária de contabilidade, está naquele momento em que você não sabe muito bem o que fazer com a sua empresa? Se sente só, meio que numa encruzilhada? Então, neste vídeo eu vou contar para você como eu consegui aumentar os resultados da minha empresa. Eu sou Cristiane Andrade e esse é o canal Um Clique e Mude. Eu sou gestora de empresa contábil e há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu me deparei numa situação em que eu não sabia como a minha empresa de contabilidade estava no mercado. Eu estava bem? O que eu estava fazendo? Estava de acordo? Os meus preços eram altos, estavam baixos? Como é que eu estava? O meu serviço era bom? O que eu estava fazendo de controle eram adequados para o mercado de contabilidade? Pois bem, o que eu fiz? Primeiro, eu busquei meu networking. Eu busquei uma pessoa que eu conhecia, que tinha um escritório de contabilidade, para tentar entender como ele trabalhava, o que ele fazia diferente, o que eu podia fazer da minha empresa. Porque eu entendo que o que pode ser feito numa outra empresa, se for bom, pode ser replicado para mim. E essa pessoa me indicou para participar do CESCOM da minha região. No caso, eu sou do Rio de Janeiro, então do CESCOM RJ. E o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente participa de algum tipo de entidade, que no nosso caso, contadores, contabilistas, nós temos o CFC, o CRC e principalmente dos empresários contábeis, os CESCOMs, você encontra profissionais da mesma classe, que passam pelas mesmas dores que você está passando. E aí, há uma troca, troca de informação, troca de conhecimento, e isso é extremamente importante para o mercado em que a gente atua. Muitas vezes, você trabalha, por exemplo, segmentado em um nicho. E aí, quando você vai para um CESCOM, para uma reunião de empresários, você consegue conhecer outras pessoas que trabalham no mesmo nicho de mercado que você e que pode estar contribuindo para a tua melhora de processo, para a tua melhora do dia a dia. Quando eu fui para o CESCOM, lá no Rio de Janeiro, o primeiro pensamento que eu tive foi, gente, sindicato, pô, mó furada. E aí, eu falei, vou ou não vou? E decidi ir. E quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foram vários empresários, todos de muita boa vontade, muitos aprendendo, alguns com escritórios muito maiores do que o meu. E aí, é que está o grande ganho e o grande gancho. Você aprende com quem tem mais, com quem sabe mais do que você, com quem tem mais experiência do que você. E aí, eu brinco até, hoje eu falo isso, a gente faz um copy-paste. O que é bom é para ser copiado e melhorado e adaptado para a empresa de vocês, para a sua empresa de contabilidade. E foi exatamente isso que eu fiz na minha empresa. Eu ia para os encontros de empresários e, obviamente, sempre com muita honestidade e boa vontade. Ou seja, eu buscava profissionais para trocar. E quando eu falo em troca, gente, é muito importante lembrar que troca é dar e receber. Não é só você participar de um evento sem que você também contribua para o crescimento desse evento. E quanto melhor for os empresários que vão estar presentes nesses encontros, mais conhecimento, vocês vão poder agregar um para o outro. Além disso, quando você começa a participar das entidades de classe, você começa também a conhecer novos eventos, eventos que você nunca imaginou que pudesse existir para a tua categoria. Eventos esses que vão te trazer conhecimentos técnicos, mas, principalmente, para o empresário contábil, uma coisa extremamente importante, que é conhecimento da gestão da empresa de contabilidade. Porque o contador, ele é muito contador e pouco empresário. E no Sescom, por exemplo, o que a gente percebe é que eles trazem muito material para que você gerencie e empreenda e cresça a sua empresa de contabilidade. Então, eu fiz, por exemplo, participei de um evento em Boston. Nunca imaginei para Boston participando de contabilidade. Mas por quê? Networking e participação no Sescom. A gente fica sabendo de eventos que foi a Accountex, que foi uma feira de tecnologia voltada para a contabilidade, no qual trouxe muito crescimento e muita informação para a minha empresa de contabilidade. E que eu também compartilhei com outros contadores. Enfim, fica a dica. Networking, networking de verdade, tá, gente? Networking com troca, com conteúdo, é dar e receber. Não é só aquele networking em que você liga para saber se a pessoa está bem. É networking de conteúdo. Participação nas entidades de classe. E treinamento e capacitação. Muito obrigada. Um clique e mude.